Olá, silhueteiras, papeleiras, scrap design, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar pra vocês a base de corte que eu uso fazendo ela em casa com o acetato, tá? Que eu fiquei devendo no próximo vídeo. Mas antes eu vou pedir pra vocês que se inscreva no nosso canal, dê like nos nossos vídeos, porque assim vocês impulsionam a gente a estar produzindo mais vídeos. Então quanto mais curtidas e mais seguidores a gente adquirir, mais a gente vai estar colocando conteúdos aqui pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Essa daqui é uma base que eu já tenho pronta, tá? Que eu já tenho feita, que eu uso ela como o meu molde principal. E então, esse acetato é o acetato de 20 milímetros, tá? Você encontra em sacarias, em algumas papelarias especializadas pra papéis especiais. Eu não sei se dá pra ver a espessura dela aqui, ó, mas ele é um acetato de 20 milímetros, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, posicionar a minha base, né? E posicionar o acetato em cima. Esse daqui, ele tem a medida de 45 centímetros por 70 centímetros de largura, tá? Então, ele fica bem grande, dá pra você fazer uma base de uma 30 por 30 e uma 4 também, tá? Mas hoje a gente vai fazer só uma. Essa minha base aqui de baixo já tá com cola, então ela vai aderir o acetato pra ficar em cima. Tá vendo que ficou a marcação certinha? As marcações certinhas ficaram em cima da outra. Essa minha régua aqui já tá bem velhinha porque eu utilizo ela especificamente pra isso, tá? Então, com o pincel, é um marcador permanente, tá bom? Marcador permanente, eu vou fazer as marcações da minha base, tá? Então, as mesmas marcações que tiver embaixo, na de baixo, eu vou fazer no acetato de cima, tá? Então, eu vou fazer aqui as marcações. Eu vou fazer somente em L, porque aqui já tenho a base já certinho do outro lado, tá? Vou desenhar aqui em cima pra posicionar ela pra cima, sempre posicionar ela pra cima. Então, eu faço essa setinha e sigo também as duas. Por que que eu faço? Tem algumas pessoas que fazem somente a base 30 por 30, né? Que não faz esses riscos por dentro. Mas aqui no ateliê a gente usa muito retalho. Então, se a gente fez, confeccionou um produto e ficou um pedaço da folha, então a gente guarda aquele pedaço pra reutilizar ele novamente. Ou pra fazer alguma florzinha, ou pra fazer algum escalope, alguma tag, enfim. Então, aqui a gente usa muitos retalhos. A gente reaproveita os retalhos que sobram. Então, essas marcações, essas gradezinhas, nos permite que a gente possa identificar o tamanho certinho que aquele retalho vai poder caber. Mas algumas pessoas só fazem somente a base 30 por 30, que aí ela pode usar a 4, a 30 por 30 também, tá bom? Mas eu gosto de fazer com as grades pra me identificar certinho, onde eu vou poder posicionar o meu retalho. E aí recortar em cima do retalho certinho, sem sair, sem furar a minha base, tá bom? Música 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 Depois de já feita todas as marcações, eu tiro a base de baixo pra gente não pôr o risco de recortar ela, tá? E aí ela ficou aqui certinho as marcações por dentro. E aqui no cantinho você pode personalizar com o seu nome, com o nome do seu ateliê, tá bom? Então, aqui eu sempre personalizo com Eartes, né? Que é o nosso, o nome do nosso ateliê, tá bom? E aí, usando a mesma régua, porque é sempre bom ter uma régua grande dessa, porque aí você não corre o risco de cortar errado, tá? Essa daqui já tá bem velhinha, porque eu só uso realmente pra esse, pra essa finalidade. E aí com o estilete você vai vir recortar a parte de fora que você fez, tá bom? Essa parte de dentro não, você vai recortar a parte de fora, o Lzinho que você fez aqui do lado. Com a mão bem firme, se não conseguir recortar na primeira vez, né? Dependendo da espessura do seu acetato, porque eu também já cheguei a usar até 0,19, 18, 19 a espessura do acetato, né? Então, esse daqui como é 20, ela fica um pouco mais difícil de se recortar. Então, com a mão bem segura, bem firme, você vem passando novamente por cima do que você já tinha passado. E aí você vai recortar aqui embaixo também. Lembrando que essa medida é a mesma medida daquela basezinha que você recebe junto com a sua máquina, tá? Com a sua máquina da Silhouette. Então, você pode fazer várias bases aqui, como a gente usa bastante, então a gente usa várias, tá? E aí aqui é assim, essa parte tá finalizada. E aí eu vou ensinar pra vocês como passar a cola, tá bom? Pra colocar a cola, a cola que eu utilizo é essa cola permanente da Acrylex, tá? Então, eu sempre uso ela. Dentro, eu gosto de misturar com um pouquinho de água. Essa daqui, ó, eu dividi ela meio a meio e coloquei um pouquinho de água dentro. Mais ou menos duas colheres para cada metade, pra ela não ficar muito forte. E aí, com a ajuda de um rolinho, a gente faz... Eu gosto de colocar aqui, ó. E colocando em alguns pontinhos, ó. Vou colocar alguns pontinhos. Algumas meninas gostam de utilizar a fita aqui do lado. Mas, como eu já tenho uma certa prática, então eu não coloco, tá? Nessas bordinhas aqui, tá? Eu não coloco porque eu já sei fazer a olho, mas se você se sentir insegura, você pode estar utilizando essa fita. E aí, pra não manchar as laterais. Porque é muito importante que aqui não pegue cola, tá? Porque aqui é onde vai passar os roletes e aí corre o risco da cola pegar no seu rolete e acabar danificando os seus roletes aí da sua máquina. E aí, eu vou passando com movimentos leves, olha. Então, como eu já sei o limite certinho da minha base, eu já vou passando, olha, a cola. Aqui o meu pincel tá... o meu rolinho tá um pouquinho molhado, porque a gente acabou de fazer outras ali pra reposição. E aí, ele tá um pouquinho molhado. Mas é interessante que ele fique seco, tá bom? Que o rolinho fique bem seco pra vocês estarem fazendo esse aplique da cola, tá? E aí, você vai passando, espalhando. Ela pode ficar bastante cola. Se você ver que ficou pouquinho a cola, então você espera ela secar, tá? E aí, você repete novamente o processo. Mas aqui, como eu coloquei uma quantidade bem generosa, porque eu já sei mais ou menos a quantidade de cola que pega. E aí, ó, eu vou espalhando. Respeitando sempre os limites, tá? Pra você não colocar cola aí na sua base, onde não deve colocar. E aí, você vai esperar ela secar. Mais ou menos uns 10 minutinhos, essa aqui já tá... Essa base já tá pronta pra uso, tá bom? Então, novamente, deixa o seu like aqui pra gente, tá? Vai ajudar bastante a gente aqui na divulgação do nosso canal. Curte os nossos vídeos, compartilha com as suas amigas, tá bom? E se inscreva no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. E é já que eu venho mostrar pra vocês o resultado da nossa base. E por fim, a nossa base já está finalizada, tá? Aquela que a gente colocou cola, ó. Pra vocês observarem. Ela já está com cola. E por que eu utilizo um pouco de água dentro? Justamente pra que ela fique grudando e que ela grude certo no papel e não estrague o papel da primeira vez. Então, por isso que eu utilizo metade do vidrinho e coloco duas colherzinhas, na verdade, de água em cada metade, tá? No caso, então, pro potinho inteiro, aquele potinho de 75ml, eu uso quatro colheres de água, tá bom? E aí, novamente, não se esqueça de curtir esse vídeo se você gostou. Compartilhar com seus amigos e se inscrever, porque é muito importante. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais conteúdo a gente vai estar colocando pra vocês. E a meta desse mês é, se a gente chegar a mil inscritos, a gente vai estar colocando dois vídeos por semana aqui pra vocês a respeito de papelaria, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixe seu like e até a próxima. Tchau!